Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Renato do canal Corto do Tiozinho Que demais! Ai que delícia! O vídeo vai ser sobre quem? O fenômeno do Youtube É, como você já viu aí no título, José Lino, do Pátria Mia, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ele, falar sobre a vida dele Uma biografia sobre o rapaz, né? Que tá estourado aí no Youtube, beleza? Então, já vai deixando seu comentário aí, já vai deixando seu like Se inscreve aí no canal, beleza? E curte o vídeo Ah, antes, só uma coisa, acompanha esse vídeo até o final Porque no final eu vou conversar um pouco com vocês sobre uma coisa que aconteceu No outro vídeo que eu fiz dele, beleza? A gente vai conversar lá Segue o vídeo Nome, José Lino Nasceu no ano 2000 Na província de Alto Molocué Zambésia Moçambique, África Seu pai faleceu no ano de 2017 Sua mãe, Rosa Alberto Viúva É mãe de José Lino E mais sete filhos Sendo Três irmãs Aurencia Lino Isaura Lino E Tânia Antônio Lino E quatro irmãos Abel Lino Milênio Antônio Lino Sérgio Antônio Lino Jovito Antônio Lino Ele trabalha como costureiro Numa pequena oficina em sua província A profissão Que seu falecido pai o ensinou com todo o coração E ele aprendeu da melhor maneira possível Quando começou o seu sucesso? O primeiro canal de José Lino Foi o canal chamado O Evangelho Africano E a intenção do canal Era falar com as pessoas sobre a Bíblia E as crenças que ele tinha Quando veio o canal Pátria Minha Depois de uns três meses Que ele resolveu criar o canal Que é hoje muito conhecido O canal Pátria Minha Com esse canal Ele queria mostrar a realidade do seu povo E a vontade dele Era mudar a realidade de sua comunidade Ele nunca pensou em ter o sucesso que ele tem hoje Em apenas poucos meses Ele conseguiu a incrível marca De mais de 630 mil inscritos É, você não ouviu errado Ele conseguiu em poucos meses A incrível marca De mais de 630 mil inscritos no seu canal E mais de 40 milhões de visualizações O mais interessante Que uma das coisas que mais impulsionaram o seu canal Foi a forma que ele apresenta os seus vídeos Ele é sempre com muito carisma Simplicidade E esbanja empatia Até onde quer chegar José Lino Ele pretende ir A outras províncias de Moçambique E mostrar a realidade de todo o povo Ele também disse em um vídeo Que pretende mostrar toda a riqueza cultural do seu povo José Lino Já está entre os top 10 youtubers de Moçambique Com suas incríveis marcas Ele também tem vontade de ser fotógrafo Galera José Lino Ele ajuda muito A comunidade onde ele Vive e as comunidades em volta Ele faz um excelente trabalho Então galera O que eu queria falar com vocês É sobre a situação de um vídeo anterior que eu fiz Eu fiz um vídeo Sobre o José Lino Pátria minha Falando Quanto ele ganha A situação dele De quanto ganha E tal É um vídeo extremamente Assim Não tenho Como é que eu posso dizer Explicar Sobre o que Além daquilo Porque é um quadro chamado Quanto ganha Eu pego as informações que são públicas Deixa bem frisado Públicas Não são informações privilegiadas que eu tenho Pública Qualquer pessoa pode ter acesso Vou lá Vejo essas informações Pego Como o YouTube paga Que é por mil Se você pesquisar Dois minutos na internet Você sabe que o YouTube paga por mil visualizações E vejo quanto é o real do dia Quanto está valendo o dólar em relação ao real Ponto Faço a multiplicação O número Que eu coloco ali É 100% Aquilo? Não Como eu falo no vídeo Pode ser mais Pode ser menos Quem sabe É só A pessoa que é dona do canal Ou quem administra o canal Que ele Está entrando uma boa grana Para o canal dele Isso é óbvio Se é ele que fica Ou se é outra pessoa Que fica e administra isso Eu não tenho como saber O que eu sei É o que está lá no site Eu me baseio pelo site Comecei a pesquisar sobre ele E vi que realmente Ele ajuda as pessoas Que ele ajuda a família Ajuda os vizinhos Está ajudando bastante gente Se tem pessoa por trás dele Ou não Eu também não sei E também não quero saber Que aí já é um problema dele Mas o que eu queria explicar para vocês é Que eu não conhecia ele E eu fiz um vídeo dele Sobre quanto ganho Igual eu fiz de outras pessoas Normal Peguei as informações Públicas Públicas Vixe bem frisado Públicas Qualquer pessoa pode ter acesso E fiz a conta básica Do YouTube Não é 100% de certeza Pode ser mais ou pode ser menos Como eu digo nos vídeos E Eu coloquei lá no vídeo também Na thumbnail Será Será o próximo Youtuber Milionário De Moçambique Será o próximo Eu não disse Ele é o próximo Será Se ele continuar Da forma que está crescendo O canal dele As visualizações Que ele está tendo Né Que está sendo muito Obviamente Ele vai chegar Nesse patamar Então É isso que eu queria explicar Eu não tenho Nada contra ele Não tenho inveja dele Como colocaram em um dos comentários Pelo contrário Eu quero que ele cresça Porque se ele realmente Faz essa obra de coração Espero que se multiplique Para que ele possa ajudar Mais pessoas Né E da minha parte Eu só faço Os vídeos Não tenho relação Nenhuma com ele Não o conheço O que eu sei É sobre o que eu pesquisei Na internet No YouTube Mas nada além disso Então galera Era isso que eu queria falar Com vocês Né Sobre esse assunto Porque teve muitos comentários Então eu precisei Né Fazer esse vídeo E é isso Espero que tenham gostado Aí do vídeo Da biografia dele De todas as coisas Tá bom? Já deixa aí o seu like Deixa o seu comentário aí Se inscreve no canal E valeu